Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do P.O.G. Leandro Schaefer, sou eu, e no vídeo de hoje eu trago uma notícia, até considerada estranha, que circula nas redes sociais e em sites de notícias, que são referentes ao burro que se perdeu há 5 anos atrás e foi avistado liberando um bando de veados nos Estados Unidos. Eu sei que esse tipo de notícia gera muita dúvida entre as pessoas, é possível o animal de outra espécie, de uma espécie tão diferente da dos veados, que é o caso burro, consiga ser integrado a esse bando e, inclusive, exercer o papel de líder do grupo, como se suspeita, se afirma quem realizou as imagens. Bem pessoal, isso é um caso bem raro de ser observado na natureza, mas pode ocorrer sim, ok? Há muita coisa ainda no reino animal que a gente ainda desconhece. Então, a maioria dos animais, principalmente mamíferos, aves, répteis também, no caso, ainda tem muito que surpreender a humanidade, né? A gente desconhece muita coisa ainda, por isso que é interessante a observação, a preservação, para que possa se estudar melhor, observar melhor e descobrir o comportamento de cada espécie. Nesse caso, segundo o atleta que fez as filmagens, conforme o burro se movimentava, os veados também se movimentavam, deixando a entender que o burro não só foi integrado, mas ele liderava o bando de veados. E segundo, o diretor do parque florestal da região onde eles foram avistados, há suspeita de que o burro, chamado de Diesel, também pode ter matado um leão das montanhas. Olha que curioso, foi encontrado nessa região um leão das montanhas, que foi morto por um animal que casca, o que fez todo mundo suspeitar, né? Que seja o burro Diesel, que tinha desaparecido há cinco anos. Quando o dono, o antigo dono, que reconheceu o animal, disse que eles estavam nessa região onde eu passei, e que o animal acabou se assustando com o leão das montanhas e fugiu. Desde lá, nunca mais tinha sido avistado. E agora foi avistado, liderando o bando. Então, meus amigos, isso é raro de observar na natureza, mas sim, pode ocorrer, ok? Até o próximo vídeo, meus amiguinhos. Foi um prazer. Fui!